E o bom disso tudo também é que o público é muito diversificado, né? Não é só pessoa de X faixa etária de idade. Ah, não, 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 não. É, ó, o nosso público é crianças. Nossa, show de domingo, muita criança. Os pais vão pra poder levar as criancinhas. Criancinha de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ele tem que levar, chega lá, quer ir no camarim, quer tirar. Canta as músicas tudinho. Você chega nos hotéis, tá no pé do ônibus. A gente chega no hotel, tá no pé do ônibus, cantando uma música, cantando outra, cantando uma música, cantando outra. Aí eu tiro a mochila das costas e vou escutar. Canta aquela e canta, e canta outra, canta outra. Aí, os jovens, né? Os adolescentes. Nossa, tudo. Caramba, isso é massa demais. Aí, as tiazinhas, as pessoas mais velhas. Tudo também curte. Então, um trabalho que é assim, eu costumo dizer assim, de mamando a caducando. Caramba. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Não é tipo assim, é só a molecada, tipo assim, entendeu? Tipo assim, é só as pessoas mais velhas e tal? Não. É só criança, não. É a galera toda, né? A galera toda. A galera toda. Isso é muito bom, velho. Porque hoje em dia é muito complicado, né? Você manter essa faixa etária de idade. E voltando àquilo que você estava falando de a banda crescendo de pouco a pouco, porque é aquele de idade que o pessoal fala, né? O que sobe rápido demais pode cair muito rápido, né? Pode cair muito rápido. E aí quando o cara vai de pouco a pouco, vai só consolidando, né? Ah, sim. Eu agradeço demais a Deus por minha carreira estar dessa forma. É. Eu prefiro assim. Hoje, em média, assim, tu faz uma faixa etária de quantos shows por mês, Sorão? Hoje é na média de vinte e dois. Vinte e dois shows por mês. Um pelo outro. Porque tem meses que eu faço até trinta. Caramba. Tem meses que eu faço dezenove, tem meses que eu faço vinte e quatro shows. A nossa agenda é muito boa, graças a Deus. Graças a Deus, né, velho? Graças a Deus. Então, a média, você colocar assim, a média anual, um pelo outro, é na média de vinte e dois. Vinte e dois shows. Então, bom demais, é interessante. Bom demais, bom demais. Graças a Deus. O PCB, assim, teu repertório, dá pra ver que tu não é um cara que gosta muito de ir pro modismo, cantar muitas músicas de putaria. O que tu achas disso, velho? De música de putaria, assim, no repertório? Olha, tem gente que gosta, né, e tudo. Mas eu não vou muito pra esse lado, né? Por que que eu não vou muito pra esse lado? Pelo seguinte, é o que nós acabamos de falar agora. Tem crianças, muitos pais que levam criancinhas pra poder assistir os shows. Então, eu preservo muito isso aí. Porque eu sei, né, que ali tem crianças, tal, tal, então eu não gosto muito de gravar. É, e até pelo fato também de ser pai, né? Então, você pensa como tem aquela... Não, pô, se eu tivesse minha filha, eu não lembro se minha filha ou meu filho ouvindo as músicas assim, né? Até gravo alguma coisa assim, mas não vou muito nisso aí, não. Entendeu? E chega a ser muito explícito, né? É, não, eu gosto mais de estar nessa linha minha aqui, mas, assim, vai chegar. Não tem... O que Deus tem pra ti, ele vai te entregar, então, não precisa. Mas o que é que tu acha mesmo em si dessas músicas hoje em dia? Porque hoje o que nós vimos muito é o mercado meio que poluído, velho. Essa é a realidade. Hoje a galera não tá mais ligando muito pra letra de música. Coloca duas palavras ali e já era, velho. O que é que tu acha disso tudo mesmo, do atual mercado? Rapaz, eu acho um negócio, sinceramente, eu acho um negócio meio descartável, né? Mas tá descartável. Muito descartável, né? Hoje uma música não dura dois meses, mas... Isso, entendeu? Então, uma música boa, né? Esse negócio de apelação, eu não sou muito pra esse lado, não. É, porque hoje a galera tá apelando demais, né? Porque tu pega uma música tua, por exemplo, de 2012, 2013, que tu gravou, tu chega no teu show, tu canta, todo mundo canta. Agora tu pega uma música de dois anos atrás e muitas dessas que estouraram aí, tu nem lembra, velho. Não, não lembra. Não lembra. Não lembra. Tem músicas aí que fez sucesso há quatro meses atrás aí, que eu mesmo particularmente nem sei mais, velho. Então, não vou muito nessa vibe, não. Fico mais por cá mesmo, né? É negócio mais da roça mesmo aqui, rosto, né? Isso é interessante, velho. É boi, roça, né? Essas coisas aí, né? Graças a Deus tá dando certo, né? É boiadeiro, né? É boiadeiro.